Olá, sou o Eliezer, sou o diretor da Constituição União. Estou aqui com o Flávio, que vendeu esse projeto para a nossa cliente Fernanda. Nós acreditamos que ela está muito feliz. Flávio, fala para quem está nos assistindo, como foi esse trabalho para atender a Fernanda, as expectativas dela, para o público que está nos assistindo entender mais. Olá, pessoal. Eliezer, foi muito incrível, foi muito gratificante, na verdade. Uma pessoa tão jovem, querendo ter o sonho da casa própria, e a gente ali, intermediando para que ela pudesse ter esse sonho, para que esse sonho pudesse se tornar realidade. Fernanda, eu queria que você falasse para o pessoal, suas expectativas com a gente, comigo, com o Eliezer, como foi? Todo momento você se sentiu confiante? Eu queria que você passasse para o pessoal. Ah, no início eu fiquei com medo de não dar conta, de não conseguir, mas com vocês me ajudou, consegui, foi tudo certinho. Agradeço, Fernanda, pela confiança, por ter entregado o seu sonho nas nossas mãos, e hoje a gente está realizando, tá bom? Essa é a chave da sua casa, parabéns. E você, jovem, igual a Fernanda, que está querendo construir uma família, que está querendo ter sua casa própria, vem com a gente, que eu, o Eliezer, podemos fazer o seu sonho e se tornar realidade. Construtora União, você sonha, nós realizamos. Agradeço, Fernanda, pela confiança, por ter entregado o seu sonho e se torna o seu sonho e se torna o seu sonho.